E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal Rafael94. Pra quem não me esquece, eu sou o Rafael e agora pra mais um video. Pessoal, videozinho de 1113, carguinha hoje de café. Nem pode chamar de carga, né? Tamo aqui no bairro da minha cidade. Venho carregar um cafezinho aqui, de 1113. Deve ter uns 1800kg só. Eu olho lá, se tiver. E fazer a carradinha, vou gravar pra vocês. Pessoal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, compartilhe esse video com os amigos. Que tem muito conteúdo bacana saindo no canal, certinho? Então, vamo plotar direcionado pra Alvenas, que tá logo ali. Logo ali mesmo, os 4km. E vamo botar direcionado pra Alvenas, que tá logo ali. E vamos botar no Jones 13. Aguanta. Ai, ai, tô quebrou a mola. Segundinha. Vai a escaminha. Anda, motoqueiro. Ó, é, gravar com a mão, filmar com o outro, gravar, filmar e dirigir, não dá certo. Bora. Terceirinha. Bora. Saiu uma carradinha do Seirido de 11.13 essa semana. Então, vamo botar pra... Pra destruir. Botar. Esse caminho aqui, já saiu nos vídeos passados, que eu passei aqui. Na verdade, foi no vídeo da temperatura do 11.13. A estradinha aqui é sinuosa. Ah, a estradinha é cheia de curva, um pedacinho, não dá pra botar pra andar. Ah, pessoal, é... Tá meio fraco o serviço. Falar bem a verdade pra vocês, quem tá perguntando. Não parece essas puxadinhas, tem que puxar. Semana é o primeiro... Hoje é quinta-feira, é o primeiro frete da semana, pra vocês terem uma ideia. Nossa, trezinha, sessenta. Estradinha aqui, não dá pra botar pra andar, não, pessoal. Rafael, teu caminhão marca tacógrafo certinho, marca. Meu caminhão é ferido, tacógrafo dele. E tá vendo a validade ainda. Cara, eu tenho medo de se perder, eu que vocês nem imaginam. Pegou muita estrada de terra, Rafael? Ah, um quilômetro. Só pra sujar o caminhão que eu tinha lavado. Mais danada, não. Qualquer coisa, chega lá em casa, bate uma água pra tirar a poeira. É poeira, mas barro. Eu detesto é mexer com barro. Barro eu não gosto mesmo, não, pessoal. Vai poeira. Também não gosto, não, mas é mais fácil. Ai. Ó o rocadão. Bota, meu filho. Bota, meu filho. Meu Deus do céu, até que enfim tá fazendo calor. Tá, tamo chegando em Alfenas. Aí já tá em Alfenas. Essa chave certa minha resolveu ficar dura. Não sei porquê. O sol pra cada um, graças a Deus. Que um dark face pio. Nossa, meu Deus do céu. E a temperatura? E a temperatura? Deu nem tempo. Tão chegando pra descarregar. Mostrar a carguinha certinha pra vocês, mas vocês vão ver. Que carguinha. Que carguinha. Vão passar perto de onde eu comprei esse caminhão. Vão descarregar do lado de onde eu comprei esse caminhão aqui. E você sabe o que é o bom? Que o dono, o antigo dono, ele nem vai conhecer. Quero ver se você conhece esse caminhão. Só sei olhar a placa e lembrar a placa de cor. Mas se você não olhar a placa de cor, ele não vai conhecer o caminhão. O que é que o dono faz num caminhão, né, pessoal? Tá. Vou olhar quanto tá o diesel ali, que eu preciso abastecer esse caminhão. Vamos ver quanto tá o diesel ali. Se gosto aqui eu abasteço nele é bom pra caramba. Eu gosto de abastecer aqui. Diesel comum 484, diesel S10 489. Deixa eu ver se vai aparecer grosseiro isso aqui. Pessoal, deixa eu fazer a manobra aqui que eu já volto. Ah, carguinha. Será que tá pesado? Carguinha, carguinha. Isso aqui não dá 60 quilos não, pessoal. É carga escolha. Vamos descarregar aqui. Caminhãozinho descarregado, varrido. Pessoal, caminhão trava, caminhão trava ali. Pessoal, já cheguei em casa. Joguei uma água no caminhão pra tirar a poeira. Como é poeira, só uma águinha que você bater já já limpa. Caminhão tá pocando de novo. Viajinha concluída com sucesso. Graças a Deus. Mais uma carradinha pra conta. Agora é guardar o bichão e descansar. Descansar do quê? Nem força. Eu fiz só dirigir, não relei a mão em nada. Ai, ai. Tá aí. Os fretinhos dão as três. Graças a Deus. Tá saindo as carradinhas. E... É isso. Bichinho intactar. Agora vamos botar na garagem ali. Deixa eu guardar a chave da garagem. Aqui. Olha só o tamanho do moito de chave que eu tenho. Caminhão. Caminhão. Vamos ver como que tá a garagem aqui. Pra vocês, possivelmente, eu não sei, aqui pequeando os vi da garagem. Ai, ai. Moço. É assim que ela tá atualmente. Ela tá gravando esse vídeo. Aí a 608 preparada. Aqui nós temos um compromisso. Esse aqui também. Então, é a hora. Deixa eu guardar ele pra nós finalizar o vídeo. Prontinho. Caminhão guardado com sucesso. Mais um dia finalizado. Graças a Deus. Carradinha pra conta. Deixa eu ver se eu estacionei. É. Pouquinho mais pra frente que eu tinha que estacionar. Mas, porque aqui é a divisa, né, pessoal? Do muro, né? Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like. Curta e compartilhe esse vídeo com os amigos. Eu sempre tô trazendo mais do dia a dia. Mais carrados. O que acontece. Eu tento fazer um vídeozinho e trazer pra vocês. Certinho? Esse foi um fretinho básico. Coisinha fácil de fazer. Gostou de fazer. Então, tá tudo certo. Certinho? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!